Oi pra todos, eu sou o Daniel Curi, do Mr. Charuto. Nosso charuto hoje é talvez o charuto mais importante, o charuto mais consagrado no mercado de charutos não cubanos, que a gente já fumou junto. E, certamente vocês todos sabem qual é, né? É este aqui. Deixa eu pegar ele pela frente. É o Fuente Fuente Opus X Lost City em Double Robusto. Ele é um charuto com ring gauge de 52, ele tem o comprimento de 5,7 inches. Mais um daqueles comprimentos malucos, né? Ele é um charuto de 2009, o Blend foi lançado em 2009, é um charuto de origem dominicano. E ele tem o rapper corojo plantado na República Dominicana. Nós vamos falar muito sobre esse rapper. E ele tem binder e fillers também da República Dominicana. Os fungos do binder e do fillers não são divulgados. Sabe-se que são da República Dominicana. E ele é um charuto que a primeira coisa que chama a atenção de todo mundo que conhece essa série de charutos Opus X é a primeira band. No caso aqui, ele tem duas bands. Vocês podem ver na foto. A band de cima é a band que caracteriza essa série, que caracteriza a série de charutos Opus X. E a de baixo é Lost City. E as duas bands são simplesmente perfeitas, sob qualquer ponto de vista. De qualidade, de papel, de impressão, de beleza, né? Alguém pode até não concordar, não achar tão belo assim. Mas a gente não pode nunca discutir a qualidade delas. Eu, particularmente, acho bands muito, muito bonitas. E aqui embaixo, na band do onde está escrito Lost City, a gente tem o número 2017, que é o ano de fabricação deste charuto que eu estou fumando. O blend, como eu disse, foi lançado em 2009. Ele tem um cheiro muito suave. É um cheiro mesmo de folha seca, de tabaco, de rei, como queiram, e feno, como queiram chamar. E um pouco doce. E me lembra um pouco de pimenta também. No pé, o cheiro já é um pouco diferente. Um cheiro de caramelo. Então, é uma experiência de aromas um pouco diferente das outras que a gente experimenta. Então, vamos cortá-lo aqui. Um corte reto com o Perfect Cutter, que é, de longe, o cortador mais simples, mais eficiente que tem. O fluxo parece um pouco apertado, mas tudo bem. Vamos ver. Vamos acendê-lo, que logo nos primeiros draws nós vamos, com um pedacinho de fuma aqui. Nos primeiros draws nós vamos perceber se ele está apertado ou não. Bom, tenho certeza que todo mundo reparou que teve uma introdução diferente hoje no vídeo. quem é do grupo do WhatsApp, Mr. Charuto. Muitas pessoas chegaram a ver o videozinho que originou essa nova abertura, essa nova introdução, que eu postei lá primeiro para ver com o pessoal o que eles achavam e tudo mais. E foi aprovado por todo mundo que viu e deu palpite, né? Então, obrigado. Está aí. A gente realizou a ideia lá que a gente teve no grupo. E também vocês estão vendo que aqui atrás tem foto nova, novas imagens que eu fiz. Elas são, essas fotos, são fotos que eu venho fazendo durante muito tempo. Várias delas eu já publiquei em páginas no Facebook ou na página do Mr. Charuto, em grupos, etc. E aí eu resolvi montar desse lado de cá essa colagem com algumas que eu acho bem legais. E aqui uma outra foto também tirada aqui enquanto eu fumava e tudo. Bem a coisa que eu faço mesmo por a curtição, apesar de minha profissão ser essa, né? Eu sou fotógrafo há mais de 30 anos que eu trabalho com isso, fotografia de estúdio. Então é uma coisa meio natural para mim fazer isso. Eu curto fazer, sim. E aqui na mesa também está um pouco diferente, né? Tem o que eu acho lindo, esse molde de charutos. É um molde antigo, acredito que eu mostro uns detalhes dele também. O fluxo está perfeito. Não tem nada de apertado, nem de aberto. E os sabores começaram bem suaves, muito, muito suaves. Um sabor de madeira com aquele caramelo, aquele cheiro de sentimento perto. Estou sentindo um sabor que me remete a ele imediatamente. Uma doçura que toma conta, uma doçura oleosa, envolvente no paladar. Retrofeio extremamente suave, muito, muito suave. E só intensificou esse sabor de caramelo. Nada de pimenta, a obesidade chama a atenção, a suavidade junto com esse sabor de madeira, que é um sabor de madeira leve também. É um sabor não agressivo, um sabor de cedro. Uma madeira, mas bem suave. Não é aquela madeira que tem nos vinhos mais envelhecidos. Principalmente eu, por não tomar vinho, estou até falando que eu já ouvi. Não por experiência, mas por mais experiência com os bourbons, com os malts, os whisks em geral. E alguns desses bourbons são envelhecidos em barris de vinho, que passaram por vinho, por cherry. Então eu tenho um pouco de... Eu consigo me remeter a esses sabores através do bourbon. Queima tranquila, um fluxo maravilhoso e sabores bem... A doçura de caramelo com essa madeira é que está predominando, chamando a atenção. Então vamos caminhar no Opus X Lost Sea. Já já eu volto. Ele está queimando muito devagar, que é ótimo, queimando bem, sem nenhum problema com o fluxo. Em termos de sabor, eu disse que estava tudo muito suave. Ele já subiu consideravelmente em termos de bode. Ele já é um charuto médio, bode, tranquilo. E o sabor de... Continua com o sabor, aquele adocicado, de caramelo, madeira. E agora tem um pouco de pimenta vindo desde o draw até o finish. E é uma pimenta envolvente também. Como tudo que está saindo desse charutoma. Agora eu estou sentindo muita pimenta na parte interna das bochechas, na língua. Então a intensidade está maior e é, como eu disse, envolvente. É tudo muito presente, mas sem ser agressivo. Até agora eu estou sentindo a pimenta. Junto com a madeira e com aquela doçura. Então o sabor vem e quase que fica perene ali dentro do nosso paladar. Mas vamos falar um pouco da... Falar um pouco não, falar muito. Porque eu acho que o vídeo hoje vai ser um daqueles vídeos mais longos. Acenda um charuto aí se você ainda não acendeu. Há 25 anos atrás, o Carlito Fuente, que é a terceira geração da fábrica Arturo Fuente, ele resolveu plantar rappers na República Dominicana. Inicialmente ele tentou com o fumo tradicional, o fumo que tem na República Dominicana, que foi levado para lá, que é o piloto cubano. E isso causou, quando ele plantou e as outras pessoas ficaram sabendo, os outros produtores ficaram sabendo, causou quase que uma... Ele ficou muito mal visto por isso, porque todo mundo falou é uma bobagem, isso é o que você está fazendo, não faz o menor sentido. Todo mundo sabe que aqui na República Dominicana não se planta rappers. Não é possível plantar rappers. A gente planta binder e fila. E os rappers de então eram usados... Eles usavam os rappers daqui dos Estados Unidos, de Conerica, rappers do Equador e de Camarones. E o Carlito Fuente foi praticamente chamado de maluco, de fazer uma coisa dessa, tentar uma empreitada dessa, gastar tempo e dinheiro com isso. Mas ele tinha uma razão para isso, o cara dele. Ele tinha um cliente, Arturo Fuente, tinha um cliente na França, em uma tabacaria na França. E ele respeitava muito o dono dessa tabacaria. Vou falar muito, vou ter que interromper para puxar, puxar, senão ele apaga. O Retro Hail, a suavidade no Retro Hail, porque eu estou soltando muita fumaça no Retro Hail. A suavidade é... É muito agradável, é. É prazeroso soltar a fumaça pelo nariz e não sentir a agressividade da fumaça, porque ela não tem agressividade. Bom, mas vou falar no assunto. Ele admirava muito a comerciante de charutos na França, em Paris, e esse comerciante virou para ele e falou, olha, você é um dos melhores fornecedores da gente, seus charutos são ótimos e tudo mais, mas eu vou te falar uma coisa, eu não te considero um criador de charutos, eu te considero um montador de charutos. Você pega peças vindas de outros lugares e monta um charuto usando algumas das suas peças, mas a peça mais importante que eu vejo é porque você não produz, você não tem essa capacidade de fazer um charuto que te dê o status, que te dê o rótulo de um criador de charutos. E o Carlito teve que engolir esse comentário. E ele falou, poxa, eu tenho que dar uma... Passou a ter a ambição de fazer, de se tornar um criador de charutos sob a ótica desse francês. Ele recorreu a um amigo dele, que além de ser amigo, era um dos fornecedores de fumo para a empresa Arturo Fuente. Explicou o seu interesse e esse cara, que é um membro da família Oliva, não é a mesma família dos charutos Oliva. Eu até falo sobre esses produtores de fumo com sobrenome Oliva no vídeo número 2 daquela série Três Charutos e uma Fábrica. Até hoje eles continuam em atividade, são super reconhecidos no meio. Então ele começou com esse amigo dele, o Carlito e esse amigo dele, Oliva, foram, trataram de colocar em prática esse plano de plantar o EPA na República Dominicana. Foi a tentativa que o Carlito fez com o piloto cubano. Só que ele fez essa tentativa numa terra do Oliva, que o Oliva indicou essa terra para ele. Ele falou, olha, essa terra tem características diferentes das outras terras aqui da República Dominicana. E ela não vem sendo explorada para fumo numa escala comercial. Então eles foram lá, fizeram o piloto cubano e conseguiram um fumo legal, um fumo razoavelmente bom, mas que não tinha a qualidade de... As folhas não tinham qualidade para serem repas, que é uma parência impecável. Mas tinha uma das qualidades que foi notada pelo Carlito, que era a elasticidade. E isso foi um grande estímulo para eles continuarem nessa... correndo atrás, né, da solução para se plantar o EPA na República Dominicana. O passo seguinte que eles deram foi plantar nessa mesma terra do Oliva uma outra semente, a semente Corojo, que passou pelo processo todo de produção e quando foi colhida, eles viram que eles tinham finalmente uma folha com aparência de wrapper, que passava nos conturos de qualidade para ser um wrapper plantada naquela terra e com a elasticidade necessária. Esse wrapper foi envelhecido por quatro anos e se uniu a outros fumos envelhecidos e plantados já há bastante tempo pela Arturo Fuente, que tinham qualidade, tinham passado por todo o processo de envelhecimento, fermentação, que a Arturo Fuente achava o melhor que ela poderia fazer e esse novo blend usando o Fumo Corojo, o Epa Corojo, foi o que deu gênesis ao primeiro charuto Opus Etos, que é uma... que é a linha de charutos que, mais na frente eu vou falar, meio que redirecionou todo o mercado de charutos no Cubano. É um marco na história dos charutos aqui no... charutos feitos para o mercado americano. Esse projeto todo do Carlito Fuente, todas essas tentativas, não só de plantar, mas de envelhecer o charuto, vamos colocar aí uns cinco, seis anos que ele estava com esse projeto, ele deu o nome, deu o nome a esse projeto dele de Project X, quer dizer, projeto X. E quando o charuto ficou pronto, quando já estava enrolado, já estava decidido o blend, ele foi em busca de um nome comercial para esse produto que ele tinha em mãos. A primeira opção que ele teve foi a palavra opulência para ser o nome desse blend. E ele foi ao dicionário verificar o sentido, procurar ali alguma... alguma outra inspiração, não sei... E quando ele estava olhando o termo, a palavra opulência, ele viu que logo abaixo dela a palavra seguinte era opus. Ele achou muito sonoro aquilo, aquela palavra, e foi verificar ali qual que era o significado da palavra opus e viu que era usado para nominar uma sequência de obras de arte. Isso é muito usado na música, você tem o opus 1, opus 2, opus 3. Ele falou, pô, é esse o nome. Só que ao invés de ser opus 1, 2 e 3, vai ser opus X, que é como a gente fala aqui em inglês, que é o opus X. Não é 10 aquele X, ele significa o X do project anterior que não tinha nome. E aí nasce o nome desse blend através de uma coincidência do Carlito achando a palavra no dicionário que ele estava verificando. tendo já o charuto, tendo o nome, tendo o design de band, que nós vamos falar também, tendo tudo pronto, em 18 de novembro de 1995, os primeiros opus X chegam às lojas, algumas lojas, pouquíssimas lojas, de Manhattan, de Nova York. E ali começa toda a saga dessa linha de charutos. Eles conseguiram criar uma expectativa, a indústria inteira estava sabendo desse lançamento que eles estavam fazendo, desse rapper dominicano. E havia uma curiosidade enorme, apesar do mercado naquela época ser uma fração do que ele é hoje. Mas era muito temerário você, um produtor, lançar um charuto de full body naquela época, porque o mercado, ele era um mercado muito voltado para os charutos mild, era um mercado completamente diferente de hoje, voltado para charutos suaves. e o charuto é e foi lançado, na época ainda era mais notável isso, com um preço muito elevado para o mercado. E com todas essas adversidades aí, se mostrando para o Carlito, ele passou por tudo isso até, em 1995, ele lançou em Nova York que são os primeiros exemplares do Opus X. E aqui, só para completar, que eu falei muito sobre essa história toda, dos sabores, esses dois ou três draws que eu vim aqui falando, eles mantiveram bem o perfil que eu falei no início. Eu acho que eu só senti aqui no último draw um body um pouco mais alto. Ah, a madeira e o caramelo ainda mais intensos. Eu continuo até agora sentindo um pouco da madeira, da pimenta. Não dá para falar que o fênix está vindo até agora, mas está bastante presente ainda. O caramelo, a doçura do caramelo, com essa intensidade toda da madeira, e agora no final até um couro, eu estou sentindo. Está muito, muito rico, muito, muito intenso. E vale também falar que o Opus, em geral, os charutos Opus X, eles são os charutos que mais, com maior frequência, apareceram nas listas lá dos top ten, da cigarro aficionado, daquele site, daquela outra revista e tudo mais. Eles são sempre os charutos que quando são avaliados por esses sites, esse pessoal que avalia charutos, dando nota, ele sempre está com 90, mais de 90. E é o que mais constantemente ganha prêmios, e é tido como charuto número um do ano, e tudo mais. É um charuto de um reconhecimento incomparável. Há quem diga que esse reconhecimento só seria ultrapassado em termos de fama, de marca, de fama da marca, pelo Coíba. E essas mesmas pessoas dizem que seria só nesse aspecto, da fama que nós temos da qualidade, o Opus X não seria, não deixa nada a desejar ao Coíba, e tem gente até que defende que pelo contrário, é o Coíba que não deixa nada a desejar para o Opus X. Eu não estou levantando aqui nenhuma questão de este é melhor do que aquele, estou só mencionando isso, mas claro que o espaço aqui de comentários do vídeo está aberto para todo mundo colocar a sua opção, a sua opinião, né? Inclusive podem opinar sobre essas fotos, se ficou mais legal, sobre a mesa, se acharam legal, se não acharam legal, se o anterior era melhor. Eu vou achar muito legal a ter essa informação vinda de vocês. Uma outra coisa também que eu quero falar é sobre a queima, vocês podem ver na foto, a queima é impecável, a cinza é uma cinza linda, uma cinza consistente, mais para o lado claro do que para o lado escuro, mas observem aí que dá para notar a brasa acesa, incandescente, né? Atrás da cinza. Eu achei muito legal ter conseguido captar esse detalhe na foto. E também vejam aí no pé, uma foto do pé do charuto antes de eu ter acendido, que a gente percebe muito bem o enrolamento na técnica entubar ou entubado, que é uma técnica cubana, em que as folhas são enroladas como canudos e colocados esses canudos um do lado do outro no bancho e depois envolvidos pelo rapper, pelo binder, depois pelo rapper. Isso dá um fluxo impecável, que é o caso desse aqui. Eu já tirei a primeira band, porque eu estava editando o vídeo aqui, chegou muito perto, eu tirei, mas depois eu vou tirar uma foto das duas, eu vou falar da Bento, mas essa segunda a gente tira junto e a primeira saiu impecável. Esse charuto, os charutos Opus X, eles foram os primeiros charutos que atingiram aqui no mercado americano um status de charuto cool, que é aquele charuto que dá um status também para quem o fuma, para quem está consumindo aquele charuto e é um objeto de desejo dos fumantes. Até então, o mercado aqui, a gente não fumava, mas era um mercado que não existia esse charuto que despertava nas pessoas o desejo de tê-lo. Os charutos que tinham aqui eram charutos sempre do lado maio, do lado suave, era um mercado meio estagnado, monótono, porque, isso nos anos 90, os charutos cubanos tinham saído, foram proibidos de entrar aqui há 30 anos naquela época, então já estava meio que esquecido, já tinha surgido uma nova geração de fumantes que se contentou com o que o mercado tinha para oferecer. e o mercado oferecia muito pela dominância da República Dominicana que só fazia charutos suaves e o mercado só tinha esses charutos suaves para oferecer. Então, quando o Opus X chega no mercado, ele dá uma balançada nesse mercado. Ele começa a mudar, ele começa a transformar, ele começa um processo em que no final dos anos 90 e no início dos anos 2000 ele é chamado de o boom do charuto aqui nos Estados Unidos. Ele abre as portas para novos blends, para novas experiências, para novas criações dos produtores de charutos que viram que aquela empreitada, que aquela maluquice do Calito Fuente tinha resultado num sucesso. e eu acho que não só nós, fumantes, devemos agradecer ao Carlito pelo que ele fez, mas também os outros fabricantes de charutos na República Dominicana. Charutos como David of Yamazá, alguns charutos do La Flora Dominicana e mesmo Caldwell, o The King Is Dead, usam rappers dominicanos que só foram, só foram também não, mas que eu tenho certeza um dos fatores que levaram essas pessoas que eu citei por último a criarem seu charuto com o rap dominicano foi essa atitude empreendedora, pioneira do Calito Fuente. E isso dá ainda mais valor, traz ainda mais reconhecimento merecidamente para toda essa ideia que o Calito teve aí há 25 anos atrás. está quase apagando, vamos tomar uma atitude aqui, com muito cuidado para não fazer um acendimento muito quente aqui, porque esse charuto a gente não pode correr o risco de estragar os sabores que ele está nos proporcionando. e continua impecável, continua com aquela suavidade extrema, com aquele... que essa suavidade é uma característica dos fumos envelhecidos, de fumos fermentados por bastante tempo. Eu não sinto aquele sabor que normalmente eu sinto no sabor e nos charutos com fumo envelhecido, que eu chamo de excesso de umidade, que é uma característica própria desses fumos, algumas pessoas chamam de terra molhada, mas a suavidade dele é um indicativo inequívoco da qualidade do envelhecimento e da fermentação dos fumos que estão aqui dentro. Ele é de uma... a suavidade, ele é aveludado e toda a oleosidade, toda a madeira, toda aquela doçura do caramelo, agora, e também do couro, agora está vindo, está sendo acompanhado de um cheiro de chocolate que eu sinto quando eu faço o Retro Rail. O Retro Rail é extremamente convidativo, não existe nenhuma agressividade, mesmo a pimenta diminuiu muito na língua, no finish que eu mencionei, que ela estava muito presente, agora ela praticamente desapareceu. Ainda sente um pouco a especiaria na língua, alguma coisa, mas a oleosidade que envolve, que proporciona, que envolve o espalhamento, vamos dizer assim, dos sabores pelo paladar inteiro é marcante, que vem da suavidade, que vem de toda a qualidade dos fumos empregados. Agora eu acho que a gente pode tentar tirar a segunda band aqui, vou tirar com vocês para a gente fazer junto e ver que provavelmente vai sair tão facilmente quanto a primeira. É uma band larga, então eu vou com bastante cuidado, mas ela descola sem problema nenhum. Está aqui, uma band linda, impecável, e o rapper continua sem nenhuma marca, como se a gente não tivesse feito nada com ele. Agora, uma opinião minha a respeito do impacto causado pelo Opus X no mercado é que eu acho que ele é a peça fundamental nesse processo todo do boom de charutos e tudo mais que trouxe para a gente a opção da escolha porque a partir do sucesso que eu mencionei há pouco tempo atrás os outros fizeram, os outros produtores fizeram seus charutos e a gente pôde escolher. Hoje a gente vê toda a gama, toda a gama de misturas, de combinações de origens de fumo, de sabores, de processamento, de plantio, de terra, tudo isso é uma coisa que eu acho que a gente deve também para o talito fouet. Nos últimos dois ou três draws eu voltei a sentir a pimenta. A pimenta tinha, não lembro se eu falei não, na sessão passada do vídeo que a pimenta tinha diminuído bastante, mas agora ela voltou que eu senti nos lábios, tá? Intensa e ela domina no draw, nesses draws que eu dei, mas ainda por trás, por baixo, no segundo plano, eu continuo sentindo aqueles outros sabores de caramelo, de madeira e o couro bem menos. E o draw, ainda agora, o draw não tá com pimenta, eu fiquei com pimenta nos lábios, o draw, não, o finish não está com pimenta, eu fiquei com pimenta no draw e nos lábios, ainda tô sentindo nos lábios, mas na boca não tô sentindo mais. Vou até dar mais uma puxada aqui. É, um pouco, um pouco de menos a terra, os dois draws anteriores foram mais, foi mais intenso a presença da pimenta. Eu não sei se deu pra vocês ouvirem, se o microfone capta, que na hora que eu tô puxando, o charuto, o draw, eu também puxo o ar pelo nariz. Não sei se deu pra vocês ouvirem, eu fiz duas vezes. Não sei se deu. E, quando eu faço isso, eu sinto aqui um sabor meio de chocolate, uma... Imaginem um chocolate sendo aquecido na panela, eu sinto um cheiro da... Quando eu tô fumando, eu sinto o mesmo cheiro que eu sinto quando tem um chocolate quente sendo esquentado na panela. Então, é mais uma riqueza, mais uma complexidade que tá vindo desse charuto Opus X. E quando eu digo deste charuto Opus X, porque essa denominação Opus X é como se fosse uma submarca dentro da Turo Fuenta. Eles têm lá todas as marcas deles e a Opus X tem blends diferentes que vão sobre a band Opus X. Eu quero nominar alguns aqui. Por exemplo, alguns bem conhecidos, tem vários outros além desses que eu vou falar. O Angel's Share Football. Esse football, o charuto é um charuto pequeno e ele tem o formato da bola de futebol americana, aquela oval. o Forbidden X, Love Affair, Perfection, e Perfection não é com T, é com X, a Phantom, Purple Rain, Rare, Black e outros. Entre esses outros, o Lost City, que é o que a gente tá fumando. E aí, agora eu quero falar as razões que eu escolhi o Lost City. Porque ele, além de ter toda essa história que eu contei dos Opus X, ele tem a sua história própria. em 2004, deixa eu puxar mais uma vez antes de começar a história. Em 2004, o Andy Garcia, vocês podem ver a foto para quem não conheceu, mas é um ator famoso, acredito que todo mundo conheça, ele que é cubano, nascido em Havana, fumante de chá, e ele nasceu em Havana antes da Revolução. Ele resolveu fazer um filme em 2004, em que ele é o diretor, o produtor e o ator. E esse filme chama-se Lost City. E fala sobre os impactos da Revolução Cubana na família em que ele é a pessoa principal. Provavelmente um pouco da história dele, eu acredito. Como não se filma, Hollywood não se filma, não filma em Cuba, a República Dominicana foi escolhida para ser a locação principal desse filme. E a fazenda dos Fuentes, que é chamada de Chateau Fuente, até a linha de charutos mais conhecida, mais vendida da Fuente, da Turo Fuente, é o Chateau Fuente, se remete à casa, Chateau é a casa, a sede da fazenda. o Chateau Fuente foi usado para várias cenas, era a locação de inúmeras cenas da família dele e tudo mais. E uma da cena capital do filme deveria ser gravada num campo de tabaco, só que ela estava prevista para ser feita no verão e nessa época, no verão, não existiriam mais todas as folhas, todas as plantas, a colheita já teria terminado, então os campos estariam sem nada lá dentro, sem nenhuma planta de tabaco. O Calito Fuente, que a essa altura do campeonato da produção do filme já estava bem próximo do Ender Garcia e o Calito, de bobo, não deve ter nada, falou, olha, pode deixar que dá tempo, se a gente plantar agora, dá tempo de na época que você quer gravar essa cena, ter pés de tabaco com quase um metro de altura. O Ender Garcia falou, ótimo, perfeito e o Calito Fuente pôs a mão na massa e plantou lá a área que o Ender Garcia precisava para fazer a cena. Vou até colocar uma foto que eu achei aqui mostrando o Ender Garcia filmando no campo de tabaco dentro da fazenda Chateau Fuente. eu fiz um Retro Hail aqui com bastante fumaça e mesmo sentindo pimenta não foi agressivo nas minhas vias aéreas. um sabor com sabor de madeira forte a doçura do caramelo está menor estou sentindo couro agora de novo e pouquíssima pimenta e o chocolate eu não sinto sabor mas tem aquele cheiro de chocolate. bom mas em suma a cena foi feita correu tudo bem e após a cena o Ender Garcia pergunta para o Calito Fuente o que ele faria com aquele fumo se ele ia deixar aquele fumo abandoná-lo ali no campo ou se ele tinha alguma intenção o Fuente falou não eu vou tratá-lo normalmente em termos de produção aqui de plantio e quando ele estiver pronto se ele tiver qualidade eu vou usar em algum blend alguma coisa o Ender Garcia sugeriu a ele porque que ele não porque sugeriu a ele que fizesse um novo blend e desse para esse blend o nome Lost City o Calito Fuente achou a ideia excelente e eles chegaram ali a conclusão que eles poderiam usar toda a renda desse charuto em prol das obras sociais da empresa Arturo Fuente que tem junto até com a J.C. Newman todo ano eles fazem um evento provavelmente esse ano não vai ter onde eles lançam charutos novos para as obras sociais das duas empresas e no caso da Fuente eles têm uma escola de ensino elementar para os filhos dos funcionários e toda a renda do Lost City seria usada para dar continuidade a essa educação dos filhos dos funcionários gerando bolsas de estudos universitárias para as crianças que tivessem formado na escola elementar da fábrica vamos chamar assim Arturo Fuente e acontece que isso foi feito em 2005 em 2004 o plantio desse fumo esse fumo quando colhido se mostrou um fumo de excelente qualidade ele foi envelhecido por 5 anos em 2009 ele foi lançado dentro da nova marca de charutos dentro da Opus X que é o Lost City junto com ele é usado no binder ele é usado no filler do Lost City o rapper continua sendo o rapper corojo dominicano original lá de 1995 ele no filler esse fumo extemporâneo que foi plantado para o filme ele vem acompanhado de fumos também dominicanos mas fumos ligeiro e seco quer dizer fumos da parte mais alta da planta que normalmente são fumos de sabores mais intensos são fumos mais difíceis de queimar e que tem muita nicotina mas no caso dos Opus X em geral e do Lost City aqui no nosso caso a nicotina até agora eu não estou sentindo absolutamente nada e isso se deve certamente ao envelhecimento ao tratamento à fermentação de altíssima qualidade tomando todo o tempo necessário para dar um resultado em que a suavidade que eu estou mencionando repetidamente tome conta do perfil do sabor desse charoto então é uma parte da história do Lost City que vale a pena ser contada e além de ter toda a história do Opus X em geral ele tem a sua história propriamente própria dele que não é de nenhum outro charuto da mesma linha de charutos e esse plantio fora de época que foi um plantio feito no alto verão continua até hoje tanto que esse charuto como eu disse ele é da safra de 2017 chegou ao mercado em 2017 e o original foi de alguns anos antes então a gente tem aí toda essa nova mais uma vez o Carlito absorvendo mudanças criando mudanças e trazendo essas mudanças para dentro da produção dos charutos da Arturo Fuenta infelizmente essa obra de arte que a gente fuma está chegando ao final mas eu tenho mais coisas para falar o bode dele está mais alto um pouco não chegou a full e longe de ser estar sim aquele full que pesa que incomoda claro que varia de pessoa para pessoa esse limite do incômodo mas para mim está longe de incomodar mas também longe de ser um médio um body mais comum vamos dizer assim ele tem uma intensidade muito grande e muito agradável por causa daquela suavidade é muito complexo todos aqueles sabores que eu disse continuam a se repetir não houve nenhuma transição maior além daquelas e só a pimenta que vai e volta agora novamente sem pimenta nenhuma nesse drop que eu acabei de dar aqui com vocês e um ou dois que eu dei anteriormente também nada de pimenta agora eu quero mostrar para vocês a foto da band close up das bands deste lost city deste blend vocês podem ver aí ela tem bastante vermelho e preto é uma configuração um pouco diferente das bands dos opus ex originais vamos dizer assim aqueles que existem os que não tem outra outra significação que vão junto com eles alguma outra informação tipo o angel share tem o black rare esses tem as vezes um pouco diferentes agora a band da linha mais tradicional original do opus ex é que eu vou mostrar a foto para vocês agora e ela é uma band cheia de significado cada elemento desse aí tem um determinado significado para o Carlito e na época o pai dele que era vivo era o Carlos Fuente que é o filho do Arturo Fuente então a gente pode ver aí no primeiro que aí no centro da band a gente tem essa letra O que na verdade ela é formada por duas letras C uma de cada lado uma delas invertida e esses dois C's se referem aos dois Carlos ao pai e ao filho sobre essa letra O ou dois C's a gente tem os dois F's de Fuente Fuente que é normalmente a interação que o pai e o filho sempre tiveram na empresa Arturo Fuente junto com atrás no fundo disso tudo a gente tem essa cor laranja chamado de um glow um brilho laranja que é uma visão que se tem à noite a partir do Chateau Fuente da casa sede da fazenda das montanhas de níquel que ficam ao fundo na região essa região é uma região de Abau Abau não sei a pronúncia correta que no pôr do sol tudo fica laranja por causa dessas minas de níquel que tem ali nas montanhas e uma outra parte da band que é proposital essa parte inferior que é um recorte que não é um recorte reto perfeito é um recorte como se fosse feito à mão que é uma alusão ao namoro do pai do Carlito o Carlos com a mãe dele eles começaram a namorar na infância na escola alguma coisa assim um foi o primeiro amor do outro e um belo dia o pai recebeu da menina um cartão de Valentine's Day dia dos namorados e ele partiu esse cartão à mão e deu metade para ela para ela guardar e ele guarda a outra metade e o corte regular desse cartão de dia dos namorados foi perpetuado nas band dos Opus Axe então a história também por trás o significado interno de valor sentimental para a família principalmente para o Carlito em relação ao pai a mãe e as origens dele eu acho que isso também de uma beleza única uma coisa singela e super legal da gente saber que isso está presente no charuto que a gente filmou e não dá para deixar de falar da qualidade da band de impressão de tintas de cores de alto relevo e tudo e ela foi criada por um litógrafo alemão alemão não holandês que é uma fera no assunto que a litografia é um processo de impressão em que a matriz é uma pedra e ele é que criou ele é que produziu essas bandas que hoje em dia certamente não são feitas mais nesse processo mas esse litógrafo que desenhou as metas é o responsável pelo design e pela qualidade o papel é super espesso a cola a maneira que ela é posicionada no charuto é tudo nada menos do que perfeito agora para terminar eu quero falar para vocês alguns dados sobre esses charutos opus ex da fuentes e é uma fração mínima dos dados e dos fatos que existem a respeito desse charuto se eu fosse falar todos aqui a gente ia fazer um vídeo para lá de enfadonha talvez ele já esteja até longo demais mas eu acho que esses que eu pensei valem a pena serem mencionados e se você tiver mais dados souber de algum que eu não falei por favor não deixe de colocar aqui nos comentários tá certo então um que eu acho muito interessante é que vai acabar nos dando a ideia da quão limitada é a produção desses charutos é que em 2015 Arturo Fuentes produziu 30 milhões de charutos e apenas 2% desses 30 milhões eram opus ex globando todos os blends dentro da marca submarca opus ex outra também é o seguinte todos os trabalhadores que os funcionários que enrolam os opus ex eles tem que ter começado a trabalhar na Arturo Fuentes eles não podem vir de uma outra empresa se alguém já trabalhou por exemplo na Flor Dominicana e entra na Arturo Fuentes ele nunca vai enrolar os opus ex eles só podem os opus ex são só enrolados por quem nunca e sempre para quem sempre enrolou charutos de acordo com as técnicas utilizadas dentro da fábrica Arturo Fuentes é mais um capricho mais um cuidado extremo do que a Arturo Fuentes na produção dos queridíssimos opus ex para ele né o outro dado a respeito dos funcionários é que algumas bitolas são enroladas por determinados funcionários eles são específicas só eles podem enrolar uma bitola pirâmide só tem aqui um determinado funcionário que enrola a bitola pirâmide um outro funcionário enrola um parejo enrola o futebol e esses determinados funcionários são escolhidos pessoalmente pelo Calitus Fuentes existem 28 funcionários que trabalham na sala de produção do opus ex e essa sala é dedicada aos opus ex nenhum outro charuto é enrolado ali dentro e os charutos depois de pronto eles são envelhecidos num eles chamam de aging room mas na verdade são armários que ficam fechados o tempo todo eles não renovam o ar dentro desses armários por pelo menos um ano antes de irem para as lojas os charutos irem para as lojas e segundo o Calitus isso é uma forma de cozinhar lentamente os charutos a slow cooker ele chama de slow cooker daqueles armários porque ali segundo ele não renovando o ar os aromas os sabores dos charutos se misturam mais facilmente mais intensamente e atingem um objetivo que ele quer em termos de sabor nos charutos opus ex então é de novo uma uma quase que uma fixação dele com a qualidade dos charutos dessa linha opus ex ele também isso é uma coisa bem curiosa que eu achei bem legal também é que ele sugere para todo mundo que depois que fumar um opus ex que destrua dela que queime corte pique para que ela nunca caia nas mãos de alguém que tente reutilizá-las num outro charuto que não seja o opus ex e os rappers aquele rapper lá do início do vídeo que deu que foi o início de toda essa história se existe uma produção de rapper maior do que a usada naquele ano os rappers não são guardados eles não são utilizados em nenhum outro blend eles são simplesmente destruídos e mantém-se ali todo o segredo que envolve o blend porque obviamente o blend todo a receita do blend é um segredo que ninguém encontra nem os ex-funcionários certamente eles têm que assinar algum papel alguma coisa eles têm alguma obrigação legal de manterem o sigilo e eu já conheço um ex não pessoalmente mas eu sei da existência desse funcionário ex-funcionário que hoje tem a sua própria empresa na Filabélfia na Pensilvânia mas no norte da Filabélfia e ele se orgulha tanto de ter participado desse projeto do Opus X que ele fala que nem se pagassem para ele nem o Carlito pagasse para ele divulgar ele divulgaria que é um segredo que ele faz parte do segredo da história e isso é muito legal você vê o engajamento do funcionário das pessoas que participam de um projeto tão bacana assim a chegar a esse nível de reconhecimento e de entrega pessoal para um charuto para um blend para uma história que o Carlito desenvolveu o barulho está bem no final não esquenta nada o sabor continua exatamente o mesmo de 20 minutos atrás então é de uma preciosidade em termos de construção incrível agora o bole continua mais alto continua alto não aumentou não é isso que eu quero dizer ele continua alto ele não abaixou e os sabores continuam exatamente como estavam antes não houve mesmo nenhuma modificação se ele quer pimenta agora desapareceu 100% a suavidade no final continuou não teve aquela carga não absorveu a carga do tempo de fumar talvez seja menos complexo tudo a madeira predominando em cima dos outros do couro daquele caramelo que tinha e tudo mas continua ainda muito muito mantendo a qualidade mantendo toda a complexidade que ele teve antes ele teve durante durante todo a fumar uma coisa que me perguntaram muito vem me perguntando muito esses dias é sobre a Black Friday se vai ter Black Friday na Mr. Charuto Lodge sim vai ter eu cheguei a essa conclusão que vai ser feito eu não sei exatamente o formato mas eu vou colocar alguma coisa aqui no YouTube um vídeo curto explicando e tudo que eu provavelmente vou ter que fazer de uma forma um pouco diferente mas eu vou colocar no YouTube no Facebook do Mr. Charuto em alguns grupos e tudo mais então fiquem atentos fiquem ligados que alguma informação eu vou colocar provavelmente na próxima semana alguma coisa assim tá certo muito obrigado a todos vocês por assistir esse vídeo espero que comentem as mudanças se acharam legal ou não assinem o canal visitem a Mr. Charuto loja no website Mr. Charuto e fumem bem até a próxima muito obrigado e aí é Legenda Adriana Zanotto